Boa tarde, boa tarde, queridas amigas, queridos amigos, esse é o canal Resistentes, eu sou Eduardo Moreira, hoje é dia 12 de janeiro de 2021, são 17 horas e dois minutos. Eu tenho uma enorme alegria de estar de volta ao canal, a gente tinha no final do ano dito que só voltaríamos, faríamos umas pequenas férias, voltaríamos nos dias 18 de janeiro. Temos feito algumas inserções muito rápidas, comentando notícias urgentes, mas de entrevista temos a enorme alegria e honra de receber, não é a primeira vez e quero que seja a segunda de muitas outras, eu já posso dizer um amigo do canal, Luiz Eduardo Soares, ex-secretário nacional de segurança do primeiro governo Lula, antropólogo, escritor, quer dizer, ele tem uma carreira conhecida por todos, ocupou secretaria em Porto Alegre, no Rio de Janeiro foi subsecretário de segurança, quer dizer, eu acho que dispensa o detalhamento do vastíssimo, como diz Fernando de Moraes, a sua capivara, você vê a sua capivara. Todos conhecem essa figura, na minha concepção, o maior entendedor, e não é porque você está aqui não, Luiz, em questão de segurança pública no Brasil, com inúmeros livros publicados. Luiz, seja muito bem-vindo, eu quero te agradecer demais, porque ele foi pego assim de sopetão, ontem à noite eu fiz esse convite diante de uma notícia que eu considero muito grave, de duas notícias, na verdade, e ele de pronto aceitou, então quero te agradecer muito a sua disponibilidade, viu Luiz? Dê um alô para o público, por favor. Muito obrigado, Eduardo, você sempre tão gentil, eu sou sim amigo do canal, com muito orgulho, é uma honra para mim participar, e um dever, quando você me convocou, eu me senti assim, convocado mais do que convidado, é porque de fato nós planejamos um descanso, um recesso, mas a realidade não, nós não combinamos com a realidade, o processo histórico continua tempestuoso, nessa avalanche que nos desafia a todo momento, então de fato é necessário a gente conversar um pouco, porque as coisas estão se agravando num certo sentido, e enfim, o canal presta um serviço, eu acho, muito importante. Muito obrigado, Luiz. Eu queria já, para a gente não perder tempo, eu vou colocar na tela, tá Luiz, não se assuste aí não, porque vai aparecer uma reportagem, o primeiro ponto que eu queria falar com você, que você fizesse um breve comentário, aliás, na sua primeira vinda ao canal, essa previsão já era facilmente feita, e você alertou para isso. Então, eu vou trazer só a manchete, número de novos registros de armas de fogo no Brasil aumenta 90% em 2020, é o maior número da série histórica do sistema da Polícia Federal que registra armas de fogo apenas para uso de civis. O que, para você, Luiz, significa esse absurdo número de novos registros? E temos que reparar que o sujeito que ocupa, o inquilino do Palácio do Planalto, disse que esse número ainda está aquém do que ele gostaria, que ele quer editar novos decretos que facilitem ainda mais a aquisição de armamento por parte da população. E eu já quero deixar um comentário, Luiz, você pode me corrigir, evidentemente, se você achar que eu estou errado. A população brasileira, em grande parte, é humilde, né? O sujeito está vendendo almoço para comprar janta. Eu vejo dificuldades que a população carente possa estar obtendo armas, comprando armas. Esses decretos, essa liberação, nos parece que tem um destino específico que Bolsonaro pretende. Então, eu queria que você fizesse um apanhado a respeito dessa absurda e triste notícia. Luiz, por favor. Sem dúvida, Eduardo, esse crescimento nessa proporção significa que nós estamos contratando violência futura, contratando mortes. Já não basta mais da pandemia tratada desse modo irresponsável, criminosamente irresponsável, né? Nós também temos um potencial explosivo de crescimento no número de homicídios e de acidentes. Você sabe que mais armas em circulação, mais mortes. E se há algum consenso na comunidade de pesquisadores profissionais da área, sérios, ou seja, aqueles e aquelas que se devotam no mundo todo, de fato, à pesquisa, pesquisa acadêmica independente, e não a serviço da indústria de armas e munições, não a serviço de lobbies, etc. Se há um consenso a esse, mais presença, maior circulação, maior disponibilidade de armas de fogo, mais crimes, mais mortes, mais suicídios, mais acidentes graves. Dentro de casa, mais feminicídios. A violência doméstica se municia, recorre a essa mediação e se agrava, portanto. A disponibilidade de uma arma de fogo acaba como que potencializando a agressão machista, feminicida, e, portanto, a agressão se converte em potencialmente algo muito mais grave. Mais acidentes. Crianças encontram, brincam. O próprio usuário, não sendo profissional, se equivoca no manejo e provoca tragédias. Eu vi isso acontecer ao meu lado, duas ou três vezes, com profissionais. Você imagina os não profissionais. Tanto isso está presente. E mais, os suicídios crescem, até esse número cresce. Está à mão um recurso extremo que pode potencializar esse momento de depressão, de angústia, autodestrutivo, etc. E também, em se sabendo que na casa há armas, elas se tornam mais vulneráveis a um assalto, à busca por elas, à busca ilegal, criminosa por elas, etc. Por outro lado, andar armado, aqueles que conseguem, além da propriedade, a posse, o direito de portar, esses também estão mais vulneráveis. mesmo o profissional, quando ele é surpreendido, ele já se encontra numa posição debilitada, fragilizada, tem de reagir e fazê-lo com muito equilíbrio, equilíbrio psicológico, físico. Isso requer um adestramento, um treinamento continuado que só os melhores profissionais alcançam, mas mesmo esses já estão em desvantagem. Agora, imagina o cidadão ou a cidadã, o cidadão comum, evidente que há aí um risco enorme. E você disse com muita razão, quem é que está comprando? Os mais pobres, as mais pobres, não têm nenhuma possibilidade de aquisição dessas armas, elas são caras, porque qualquer objeto, qualquer utensílio é caro para quem hoje se depara com a fome, o desemprego explodindo, a miséria explodindo, a desigualdade se aprofundando. Nós estamos diante de uma situação de agudização muito grave da crise social e econômica. Quem é que vai investir em armas legalmente nesse contexto? Ou seja, essas armas estão, de fato, fortalecendo aqueles que têm possibilidade de comprá-las e que têm, possivelmente, outras intenções. Nós imaginamos, por exemplo, que isso facilite o fluxo para as milícias, porque isso não vem sozinho, não é, Eduardo? Você sabe muito bem, a gente até já conversou sobre isso. Isso tem vindo acompanhado de uma desregulamentação, de uma desobstrução muito radicais, de tal modo que vão caindo por terra aquelas exigências que impunham codificações, numerações e inclusão de indicadores nas armas e nas munições que viabilizassem, ou pelo menos facilitassem, a investigação, o rastreamento do seu percurso, do seu percurso comercial, das franjações que conduziram até o usuário em foco e também até, no cometimento de um crime, a identificação do autor, da autoria, da arma que foi aquela que atuou no cometimento da perpetração do crime. Tudo isso está sendo deixado de lado sem nenhuma justificativa e com redução de impostos, ou seja, facilitando ao máximo que armas caiam nessa rede obscura, nessa nebulosa, nessa penumbra da utilização marginal, paralela. E isso, num contexto de politização de polícias e milícias, deve acender todos os alertas para nós. Maravilha, Luiz. Eu queria já passar, você já deixou até um gancho da questão do fortalecimento das polícias, essa politização de polícias e milícias, etc. O segundo ponto, eu vou tentar trazer aqui, eu não sei se eu consegui, rapaz, pescar, mas o Luiz Eduardo Soares ontem, que inclusive motivou essa nossa conversa, escreveu um post, deixa eu ver se eu acho aquilo, eu não sei se eu vou conseguir botar na tela, eu ainda não estou craque nisso, ele escreveu um post que diz o seguinte, eu vou ler aqui para os nossos ouvintes, toquem o alarme, a proposta, o que ele está comentando é que o Congresso avalia reduzir poder de governadores sobre polícia militar e polícia civil, o projeto sugere criação de patentes e conselho nacional ligado à União, além de mandatos fixos para comandantes, modelo é definido, defendido, perdão, por aliados Jair Bolsonaro. aí o nosso entrevistado, Luiz Eduardo, ele escreve o seguinte, a proposta é um insulto à democracia, uma ameaça da maior gravidade ao que nos resta de Estado democrático de direito, a transição política do Brasil em função de sua natureza negociada com os representantes do antigo regime, permaneceu incompleta por várias razões, entre as quais, porque os militares egressos da ditadura lograram inserir o artigo 144 na Constituição, por meio do qual nos tornaram herdeiros do modelo policial forjado na ditadura. Esse fato dramático produziu um enclave institucional, em plena democracia as polícias preservam práticas, crenças e valores racistas, classistas, refratários da democracia, ao poder civil, à autoridade republicana. Esse fenômeno, a resistência ao poder político, civil republicano, só foi possível por conta da cumplicidade de setores dominantes, do Ministério Público e do Judiciário, e da pusilanimidade de lideranças políticas. Por isso, a luta dos democratas na segurança pública sempre foi pela mudança do artigo 144, pela mudança do modelo policial que herdamos da ditadura, precisando acabar com a resistência das polícias civis e militares, à autoridade civil política e republicana. E aí, por aí vai. E ele coloca, a proposta sendo gestada pela bancada da bala, ligada ao governo federal, é a pá de cal na luta de três décadas dos movimentos dos direitos humanos pelo controle legalista da atividade policial. É o sepultamento de qualquer hipótese da reforma do modelo policial único no mundo e sabidamente fracassado. Representa fechar o copo e jogar a chave ao mar. Esse projeto significa a blindagem definitiva e reversiva das polícias e declaração de sua independência, o que corresponderia, corresponderia, perdão, sejamos francos, ao fim das veleidades democráticas no Brasil. Populações vulneráveis já são reféns, governadores já são reféns. A resistência pela democracia sofreria o seu revés mais grave. Isso foi um post de ontem do Luiz Eduardo. Luiz, eu queria inserir algumas questões para você fazer um comentário sobre, mais geral. Esses projetos que começam a ser veiculados, você já fez esse post. Agora, por outro lado, quem escolhe os comandantes das polícias militares no Brasil são os governadores. Não há um risco. Não sei, eu li um comentário hoje, não pensei muito sobre o assunto, eu nem tive tempo, mas quero jogar para você. Os governadores não tentam partidarizar as polícias? Aqui no Rio, a gente teve um governo que secretários da polícia civil foram presos depois, envolvidos em esquemas graves de corrupção, etc. Por que é tão ruim você esvaziar um pouco o poder dos governadores sobre as polícias militares civil? Eu não estou dizendo que eu defendo isso não, tá? E ontem teve também, que foi muito veiculado um vídeo do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, que é claro, nós não temos nenhuma afinidade política, mas onde ele faz um comparativo com o golpe militar ocorrido no Chile na década de 70, em 1973, que segundo ele só foi possível que o golpe tivesse êxito quando a polícia militar do Chile, segundo ele, que são os carabinéri, tiveram alçada a sua condição para um braço de fato das forças armadas, das forças armadas, foi um outro poder militar no país inteiro. Então, eu queria que você, se pudesse fazer um pacotão, e mais, Luiz, uma última batata quente aí no teu colo. No dia 6 de janeiro, nós vimos o que ocorreu no Capitólio, depois dos discursos incendiários do ainda presidente americano, norte-americano. Se lá o sistema da polícia fosse como o daqui, com polícias militares estaduais, e se Trump tivesse uma inserção ou um apoio em grande parte dessas corporações, o resultado certamente poderia ser outro, o golpe, como alguns disseram, que ele estava querendo dar, pudesse ter êxito. E nos preocupa muito, eu queria que também você fechasse todo esse pacotão com o risco que nós corremos no Brasil, com Bolsonaro, polícias militares, forças armadas, e depois dessa tentativa trumpista no dia 6 de janeiro, Bolsonaro e seus asseclas deram corda, quase que estão avisando que é uma possibilidade muito evidente ocorrer no Brasil. Então, por favor, Luiz, se você puder, são muitas questões. Sim, mas elas são decisivas. Eu compreendo, Eduardo, que sou, de fato, razoável e democrático pensar está no estímulo à independência de instituições tão importantes quanto as polícias, na medida em que governadores podem perfeitamente, pelo menos, tentar manipulá-las, politizá-las numa certa direção, partidarizá-las, etc. E há vários exemplos nesse sentido. O problema é o remédio. Não é exatamente esse diagnóstico que isso constitui um problema. Esse é um problema. Mas o remédio, a solução, não está, então, em dar à polícia independência. Pelo contrário, a nossa luta para que a democracia tenha chances de se consolidar no Brasil, minimamente, me parece que tem de ser no sentido contrário. Fazer face aos riscos que estão implicados na autoridade do governador, pensar em como enfrentar esse dilema que você corretamente destacou, mais evitando entregar às polícias a sua autorregulação. E eu acho importante contextualizar historicamente para que nós todos e todas que estão nos acompanhando compreendam exatamente de que se trata. Qual foi o grande problema aí? É claro que eu não vou me reportar aos problemas de fundo. Nós conhecemos as classes sociais, o processo de espoliação do trabalho no Brasil de superexploração, o racismo estrutural, a marca da escravidão que atravessa quase atávicamente a nossa história, o elitismo. Enfim, nós temos todas as condições que são contrárias à possibilidade de afirmação plena de uma democracia, sobretudo quando enfrentamos agendas neoliberais que tendem a dissolver, neutralizar, ou aniquilar conquistas de direitos essenciais, etc. Eu vou deixar em suspenso esses fatores, não porque eles não sejam fundamentais, evidentemente são, mas para considerar os outros que não costumam ser conhecidos e que são também de grande relevância e que estão em destaque agora em função desse debate. Então, vamos observar o seguinte, a nossa transição para a democracia limitada que é a nossa se deu com muita luta, sacrifício de vidas, muitos morreram na resistência contra a ditadura, etc., mas esse processo acabou sendo negociado. Nessa negociação que acompanhou o processo constituinte, militares egressos ao antigo regime da ditadura tiveram ainda influência por conta da correlação de forças verificada naquele momento e eles lograram alguns êxitos naquele momento que se eternizaram, digamos, que se perpetuaram, que se fixaram, que se cristalizaram porque se inscreveram na Constituição. Particularmente, conseguiram que o artigo 144, que é o único destinado à segurança pública, embora tão exíguo, tão econômico, que esse artigo garantisse a manutenção do status quo nessa área, ou seja, a manutenção do modelo policial que havia sido forjado a partir de 1969 nas decisões tomadas, então, pela ditadura depois do segundo golpe, do golpe no golpe, depois do AI-5. É claro que tudo que nós conhecemos de negativo relativamente às nossas polícias não se deve, nem tudo se deve à ditadura, porque a ditadura já, de alguma forma, pegou esse trem em plena marcha. Esse é um trem mais antigo que carrega a nossa história mais sombria. As polícias já eram fundamentais instrumentos na realização do poder brutal do escravagismo agirmos no Brasil. As polícias já serviam aos interesses das ilícitas de uma maneira absolutamente evidente e violenta, etc. Não foi a ditadura que inventou violência policial, tortura e tudo mais, mas a ditadura qualificou, no pior sentido da palavra, essa tradição, lhe deu canais, mecanismos, instrumentos e legalizou esse processo ordenando as ilícitas de um certo modo. A partir de 1964 elas receberam a feição que nós conhecemos hoje. E esse modelo forjado na ditadura para a ditadura, os militares egressos do antigo regime lograram inscrever na Constituição. Então, a Constituição legou para o futuro do Brasil esse passado sombrio. Quando você mantém estruturas organizacionais, mesmo mudando as normas gerais, as leis, mesmo alterando o ambiente, você sabe que os organogramas não andam sozinhos, não são espaços vazios formais. Então, essas estruturas organizacionais vieram com carne e ossos, espíritos, são homens e mulheres que transitaram da ditadura para a democracia em continuidade as suas estruturas organizacionais mantidas, as suas culturas cooperativas também se mantiveram com visões de mundo, crenças, valores, práticas, hábitos, modos de construir identidade, modos de definir os antagonismos, etc. Essa rede cultural, prática, social foi preservada e lançada para o futuro democrático. Então, nessa transição, nós podemos dizer que surgem duas temporalidades que são paralelas, contemporâneas entre si, por assim dizer. O tempo democrático brasileiro, ative todas as contradições, houve conquistas e avanços, e, por outro lado, o tempo congelado de mera reprodução desse passado sombrio ditatorial. É como se nós tivéssemos aí um enclave institucional que foi inserido na nossa experiência democrática e se manteve sempre refratário à democracia. Esse universo policial não é homogêneo, nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas, evidentemente, há heterogeneidade, há contradições internas, há resistência, inclusive, interna democrática de muitos profissionais e muitas profissionais devotados, respeitabilíssimos, que merecem a nossa admiração, mas o que predominou amplamente nesse universo policial, nas duas instituições civis e militares, a PM e a Polícia Civil nos Estados, o que permaneceu foram esses valores, essas práticas, essas referências todas, como se nós tivéssemos, de fato, um enclave, uma espécie de gueto, de bolha histórica, e isso fosse mantido a despeito da temporalidade democrática. A natureza desse enclave é tal que ele sempre foi refratário, não só a cultura democrática, mas a autoridade civil, e aqui nós chegamos ao nosso corpo, a autoridade dos poderes republicanos, a autoridade política, eles sempre foram insubmissos a despeito do teatro, das liturgias, a despeito da estética coletiva de rituais, nos quais as lideranças, os comandos, prestavam reverência ao poder civil, ao poder político, aos governadores, etc. Mas, na prática, nenhum governador conseguiu comandar efetivamente as suas polícias. Houve graus distintos de insubordinação, de autonomia, mas sempre houve independência, autonomia, insubordinação. e nós assistimos, portanto, a um grande teatro, porque governador algum admite publicamente não comandar as suas polícias e não denunciar o fato como gravíssimo, requerendo intervenções constitucionais democráticas para controlar forças armadas em sublevação permanente. Então, isso constituiria crimes de responsabilidade e mostraria fraqueza, além do mais, governadores frequentemente são reféns das suas polícias que podem facilmente desestabilizá-los de várias maneiras, seja com dossiês, seja com greves não explícitas, seja com a provocação, seja com incitação à violência, seja com a prática mesmo da brutalidade, das chacinas, etc. E essas instituições policiais sequer são unidades, elas mesmas internamente estão fraturadas, não há uma linha de comando e controle com disciplina, com ordem, com hierarquia como nós imaginamos. A demonstração hipertrofiada e ostensiva despudorada disso tudo são as milícias, em que um sargento miliciano pode dar ordens a um coronel que atua na sua instituição legalmente, porque não tem como confrontar o subalterno. Então, essa desordem depende de processos, de dinâmicas que escaparam há muito tempo das possibilidades efetivas de controle. Isso varia de estado para estado, de tempo para tempo, mas os governadores atuam, influenciam aqui e ali, evidentemente, mas não comandam, nunca comandaram efetivamente as polícias, sendo que esse, o problema da sublevação ou da insubordinação ao poder civil se tornou uma espécie de princípio, fundamento para orgulho corporativo. Isso significa o seguinte, a massa policial, a maioria, há muita heterogeneidade e contradição, mas a maioria já era bolsonarista valetro, muito antes de Bolsonaro, porque os seus discursos, valores, as práticas todas já estavam incensadas, exaltadas, cultuadas nessas culturas corporativas, estavam ali sendo metabolizadas. Quando surge essa liderança política, ela apenas dá corpo a esses valores, essas práticas, essas visões de mundo, etc., encarna essa perspectiva, já havia esse messianismo à espera de quem o encarnasse e quem o liderasse. não foi difícil, não foi Bolsonaro que convenceu policiais a serem o que são. Qual é o nosso problema na democracia brasileira entre tantos? É que, de fato, as polícias permaneceram fora do Estado Democrático de Direito no sentido da subordinação republicana. Isso só foi possível em função da cumplicidade para esse convívio inaceitável de segmentos numerosos e dominantes, muitas vezes, do Ministério Público e da Justiça e, claro, dos políticos e do mundo político, particularmente dos governadores, muitos deles procurando resistir, mas se encontrando de fato reféns dessa situação que eles acabaram herdando. Esse é um problema crucial que tem de ser enfrentado se nós queremos pensar em retomada da democracia no Brasil, para acabar com o racismo policial, para evitar que as polícias continuem sendo brutais, executando extrajudicialmente, continuem agindo como instrumentos de aprofundamento da desigualdade, com esse encarceramento em massa, etc. há muitas mudanças necessárias mais amplas, mas especificamente é preciso transformar essas instituições em instituições sob controle externo, não opacas, mas transparentes, subordinadas à República, ao Poder Civil, o que até hoje não aconteceu. Quando alguém propõe, então, tornar essa realidade aí que está na prática exigindo cumplicidades para se realizar, porque é ilegal. Quando alguém propõe que isso se legalize ou que se reforça essa tendência, ao invés de nós reabrirmos toda a conversa, voltando a 88, suspendendo o artigo 144, desmontando esse modelo policial para que se constituam instituições compatíveis com a democracia e a serviço inclusive dos bons profissionais que há tantos nas polícias, ao invés de nós renovarmos e promovermos as reformas sempre desejadas, almejadas pelos governos de direitos humanos, governos sociais, etc., nós vamos jogar a chave, como eu dizia no pequeno artigo, jogar a chave do cofre no mar, porque aí se consolida esse modelo que é único no mundo, a polícia militar se viu dessa forma, único no mundo, e nós reduzimos a possibilidade de que governadores já fragilizados já reféns exerçam qualquer influência. Nós estamos falando de instituições armadas e aí passamos, que são importantíssimas, elas têm as armas e a delegação da sociedade para utilizá-las. Bom, chegamos ao ponto do golpe no Chile, das possibilidades de golpe e da situação do Capitólio, do exemplo norte-americano. nós sabemos, claro, que os carabinieri foram muito importantes, que a polícia militar no Chile foi muito importante no golpe de Pinochet, sabemos que, na Bolívia, agora, o golpe não se deu de forma insidiosa e gradual, como na Hungria e na Polônia, com corrosão das instituições até a tomada delas pelos fascistas. Nós tivemos, na Bolívia, ao contrário, insurreições localizadas em que as polícias foram muito importantes com ataques a governadores ou autoridades provinciais de províncias, de estados, etc., de cidades, etc. As Forças Armadas puderam se manter distantes. O fato de elas não terem agido, o fato de não intervirem, já foi suficiente para que essas forças locais emergissem e promovessem o golpe. Esse é o exemplo próximo de nós, boliviano. Nos Estados Unidos, você lembra bem, se o modelo deles fosse um modelo parecido com o nosso, em que houvesse polícias militares e elas fossem assim, submissas a poderes civis, etc., elas poderiam mais facilmente se ideologizadas, como tendem a ser as nossas aqui por conta dessa cultura de enclave, se isso houvesse lá, haveria, evidentemente, um risco muito maior. Eu acho que é muito difícil, entretanto, que um país com instituições mais fortes, gostemos ou não, admitissem conviver com o enclave tão ostensivo assim, quase que em sublevação permanente, com autonomização desse tipo. e também me surpreenderia que as forças armadas lá tolerassem esse desafio. Então, acho que são situações de fato muito diferentes. Mas é claro que o golpismo norte-americano, o discurso fascista, tudo isso acaba estimulando aqui os ecos nativos nossos, os fascistas locais, e isso se casa a afinidades eletivas óbvias com essas propostas de autonomização policial. E mesmo que essas propostas não passem, Eduardo, demagogicamente elas fazem muito sucesso entre profissionais das instituições. É natural que profissionais das instituições sempre tendam a valorizar a sua autonomia. Isso é muito natural. É preciso muita consciência crítica politizada para compreender que, de fato, essa autonomia já existe e é excessiva e ela está se dando de uma forma absolutamente antirrepublicana e ela precisa ser substituída por uma revolução no próprio modelo policial e não encampada e fortalecida. Mas o sucesso é muito grande. Eu imagino o discurso demagógico, a ideia de, bom, todas as instituições têm já as suas próprias regulamentações, como é que nós não temos as nossas regulamentações. Isso vai acabar tendo de acontecer, mas é muito triste que isso aconteça antes de que nós possamos, e as esquerdas estiveram, de alguma maneira, no poder muitos anos no Brasil, não fizeram dever de casa nessa área. e seria muito triste que essas regulamentações tendessem a consolidar, blindar essas realidades que são fruto do artigo 144 antes que nós possamos transformá-lo. As Forças Armadas, nós vimos o que significa mantê-las à margem do processo de democratização, do processo cultural, transformador, institucional, que se dá em todas as áreas e que passa por educação transformadora também. As Forças Armadas são um enclave, e mais assumidamente um enclave, e ninguém nunca ousou tocá-las como se fossem uma circunscrição sagrada. E elas se mantiveram à margem como um enclave e essa sua característica não foi percebida ou não foi valorizada porque elas não têm de atuar no dia a dia salvo excepcionalmente. Elas parecem sempre reservadas nos bastidores, etc. Mas, quando elas surgem como protagonistas, nós nos assombramos com discursos antidemocráticos, contrários à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, com exaltações à ditadura, com a possibilidade de convívio com atores que justificam tortura, etc. Então, nós estamos vendo o preço que nós pagamos por tanta pusilanimidade. Maravilha, Luiz. Um completo diagnóstico, análise completa sobre todos esses temas que eu te coloquei aí. Eu quero só fazer aquele pedido de praxe aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. É muito fácil, é só clicar em inscrever-se nesse botão aqui embaixo. quem puder contribuir com o canal, é muito importante para a gente continuar esse trabalho no ano de 2021. Ou se torne membro, ou faça uma assinatura no apoia.se barra resistentes.org ou se inscreva, que já ajuda muito, basta se inscrever, não paga nada, e compartilhar as lives, dá aquele joinha, e toca o sininho. É muito importante que vocês toquem o sininho, pedindo para serem notificadas de todas as novas lives que a gente fizer. Claro que a pessoa não vai ter tempo, talvez, de assistir todas, mas você vai ter oportunidade de escolher aquela que você vai poder e querer assistir. Então, é muito importante se inscrever, dar o joinha, compartilhar em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, e tocar o sininho para receber notificações. Eu quero cumprimentar muita gente aqui, Luiz, queridas amigas e amigos do canal, desejar a todas e todos um 2021 com muita saúde, que é isso que nos é fundamental. Vai ser um ano muito duro no aspecto econômico, social, mas é muito importante a gente estar com saúde não só física, mas mental, para permanecer na luta, permanecer resistindo, e quem sabe dando um passo à frente, que é enfrentando, não só resistir, mas enfrentar. Então, quero cumprimentar todas e todos nas pessoas de Wagner Campanello, que está sempre conosco, minha querida companheira aqui de Zonaldo, Rio de Janeiro, Nelly Belém, Luciano Escobar, companheira de luta já de bastante tempo, Angela Sadoc, igualmente, muita gente bacana, Mônica Castro, Antônio Roberto Caldeira Bergosi, Júlio Menezes, muita gente, Lenice Escobar, Márcia Ferreira, olha, eu quero agradecer, Lapampa 72, todo mundo que está aqui, o Lapampa 72, por exemplo, é a primeira vez que eu vejo aqui numa live que eu esteja participando, então, Lapampa, vai lá e dá o exemplo, se inscreva no canal, chame as amigas, os amigos, os familiares, para se inscreverem aqui também, o pessoal que está nos assistindo no Facebook, quando acabar a live, venha no nosso canal no YouTube, se inscreva, que é muito importante para nós, ô Luiz, eu combinei com você no máximo 45 minutos, e eu faço questão de tentar sempre cumprir o tempo, até para o convidado voltar, porque a gente, quando abusa, é horrível, e eu quero te passar, tem alguns comentários muito importantes aqui, ah, e o pessoal do canal ali está me lembrando, temos agora a contribuição pelo aplicativo Pix, o endereço é pix.resistentes.org, então, está mais fácil, ainda, contribuir, e deixa eu achar um comentário que se repetiu aqui, eu faço questão de te colocar, porque a insistência do comentário é importante, porque, deixa eu achar, foi da Mônica, se eu não me engano, e aqui sem depreciar nenhum outro, tá, pessoal? Eu quero agradecer muito a Paulinha Mericone, também de longa data, a nossa companheira guerreira, que fez um super chat, quero te agradecer muito, Paulinha, quem puder contribuir com super chat, super sticker, é muito bem-vindo também. Deixa eu achar aqui o comentário, se você me permitir, Luiz, só mais um minutinho, que eu acho, é a pergunta, Mônica Castro, Luiz Eduardo, Bolsonaro está tendo absoluta liberdade para aparelhar milicianamente o Estado Nacional, não há como reverter isso, não é mesmo? Quer dizer, ela está num tom, nossa querida companheira, está num tom um pouco pessimista, Xabib Rani, que eu também ainda não tinha visto numa live nossa, Xabib, por favor, se inscreva e compartilhe nosso canal com o pessoal. Então, tem esse comentário da Mônica, um tom um pouco pessimista, você acha, primeiro, eu acho que o diagnóstico não é muito, não deixa de ser um pouco claro, que ele está realmente, milicianamente, eu gostei desse tema, aparelhando o Estado Nacional. Há como reverter isso, Luiz? Como é que a gente, e você falou, eu acho que uma questão muito importante, que ontem, quando eu circulei o seu post em alguns grupos de WhatsApp que eu participo, eu vi alguns comentando, não, mas isso nunca vai passar, e eu acho fundamental o que você disse, a questão não é de passar esse projeto, é o que que isso gera na tropa, e mais, dificulta muito mais, depois de um projeto desse, ainda que não passe, você conseguir, como você colocou bem, rediscutir o artigo 144, e tirando esse poder das polícias, de insubordinação, esse poder fora do poder civil, eu não sei se a comparação é boa, a gente assistiu isso há pouco tempo aqui no Brasil, e de uma certa forma continuou assistindo, com o Ministério Público, que é um poder, o Brasil tem poder executivo, judiciário, legislativo, o Paulo Henrique Amorim, nosso finado, grande jornalista, dizia que a mídia era o quarto poder, e o Ministério Público hoje é o quinto poder, porque ele está completamente sem subordinação ou qualquer tipo de controle democrático, e se as polícias se transformarem em um, vai ser um horror, então você acha que há como reverter isso, Luiz, para a gente caminhar para o final, por favor? Eu acho que a Mônica tem toda a razão no diagnóstico, está correto, de fato, é isso que está acontecendo, um aparelhamento grosseiro e ostensivo, não é? Em um pudor, não é? Isso se faz à luz do dia. Como reverter? Se nós nos rendêssemos a uma resposta cética, ela teria de contaminar o nosso ânimo e as perspectivas de futuro, porque se nós não formos capazes de reverter esse processo, muito menos os demais que são ainda mais graves, se é que há essa possibilidade de dissociação, pelo menos analiticamente nós podemos fazer isso. Dizendo de outra maneira, nós temos de reverter porque temos de abrir espaço para a democracia no futuro do Brasil. É uma questão de sobrevivência contra o fascismo, não é? A opção é o fascismo. Então, para evitar que isso se consolide num regime, o Bolsonaro não tem esses traços, esses características, da minha juíza fascistas. Eu escrevi um livro sobre isso, Dentro da Noite Feroz, nesse ano 2020, me referiu não ao regime político, o presidente não conseguiu ainda produzir mudanças com as quais provavelmente sonha, mas as suas ideias, crenças, as suas performance, seus valores e o modo e o modo de agir, a agenda compartilhada com seus acólicos, seus próximos, os militantes, os ativistas neo-integralistas, portanto, fascistas, o seu horizonte, o seu programa é esse, dessa revolução destrutiva, como eles mesmos dizem, não só dos direitos, mas também do que há de institucionalidade democrática, portanto, trata-se de resistir a isso e aí a resposta também é plena, nós temos de reverter esse aparelhamento e de promover as mudanças necessárias para salvar o país do despenhadeiro, desse abismo que se anuncia, que constitui uma ameaça real, se nós não conseguirmos promover essa reversão, nós estamos no abismo. Como fazer isso? Bom, essa é a pergunta qual todos nós estamos sujeitos, o desafio que se impõe a nós, o que fazer, como sempre. Eu acho que é preciso tentar em todas as frentes, em todos os modos, democraticamente, interromper esse mandato, crimes de responsabilidade suficientes para 100 anos de presidência, nós podíamos ter 100 presidentes da República ou mais de 100 anos de República e se distribuíssemos os crimes já perpetrados pelo presidente, nós estaríamos polvilhando o futuro de crimes passíveis de impeachment. Não faltam crimes de responsabilidade, não faltam motivos e razões para impeachment. O que há é é a consolidação de uma aliança entre as elites econômicas por meio de Paulo Guedes da agenda neoliberal e a presidência da República. Essa é a articulação fundamental. Há uma outra que confere popularidade ao presidente, com a massa neopentecostal que o apoia, com esse conservadorismo popular, com a sua capacidade carismática de comunicação, mobilizando os ressentimentos, os ódios, definindo demônios, inimigos que deveriam ser expurgados e exorcizados, dialogando com as ansiedades populares nesse nível mítico, profundo, simbólico, afetivo, etc. Então, nós temos de observar que o apoio popular talvez sofra um revés ao longo de 2021 em função do aprofundamento da crise agora no momento de suspensão do auxílio emergencial. Eu acho que com o agravamento do desemprego, o aprofundamento da crise social, a suspensão do auxílio emergencial, nós tenderemos a assistir a uma crise social sem precedentes, cujos impactos e efeitos nós desconhecemos. É claro que em política nada é estático e na medida em que o presidente começa a perceber que as suas bases estão sendo corroídas por uma animosidade que ele não antecipava em função da suspensão do auxílio emergencial, é bem provável que ele até sacrifique Paulo Guedes em benefício do apoio popular. Mas, por outro lado, ele corre o risco de romper suas relações com as elites. Essas elites é que o têm mantido, porque o apoio popular não se traduz em força necessariamente, sem mediações diversas. Mas o apoio dessa elite despondorada foi decisivo para legitimar uma pessoa que não tem nenhum preparo, que coloca o país numa situação como essa, que elogia torturadores, etc., colocá-lo na principal posição como autoridade central no país. Nós devemos essa legitimação ao discurso midiático incensado pelas elites que aceitaram o pacto diabólico, fáustico. Ok, você toque o seu governo, nós nos voltamos para o lado, não olhamos a barbaridade cotidiana, vamos levando, desde que essa agenda neoliberal seja implementada integralmente. É o preço que nós pagamos para que haja, enfim, essa alteração no quadro econômico a favor desse projeto selvagem, desumano, etc. E é isso que continua em jogo. Houve um esvaziamento, os setores de camadas médias acharam bom que está demais a destruição ambiental, a destruição das sociedades originárias, a desmoralização do país, a supressão da soberania. Está demais, está exagerado e começaram a se afastar quando a linguagem também de Bolsonaro deixou ainda mais evidente o que já existia. Mas o núcleo duro dessas elites, o grande poder financeiro com as articulações internacionais, etc., que ainda sustentam. O dia em que houver essa ruptura, esse poder econômico, essas elites lavam as mãos e entregam Bolsonaro aos seus algozes que passam a ser aqueles, mesmo do Centrão, que ele pensara ter conquistado. essa é uma conquista sempre provisória e sempre muito precária, insuficiente, imprevisível. Se mudar o humor popular e se as elites resolverem pagar para ver, nós podemos ter um impeachment, sim, e eu acho que é necessário fazer o esforço possível para evitar que Bolsonaro ultrapasse 2021, porque, aí retomo, Eduardo, o que você dizia, ele é capaz de tudo, eles são capazes de tudo em 2022, quem duvidava que Trump fizesse o que ele próprio dizia que faria, agora deve estar convencido, não restam dúvidas. E os anúncios, como você diz, no Brasil são de que nós podemos, eles dizem, enfrentar situações análogas, o questionamento das urnas eletrônicas já começou, e imagina com milícias armadas, armas sem controle, polícias sublevadas e mobilização popular em função de denúncias de manipulação eleitoral, denúncias falsas, etc. Como é que as forças armadas aqui se comportarão se compararmos com a situação norte-americana? Nós podemos ver aí um descompasso. Mas no horizonte há crise social e econômica contratada, desgaste grande ou com as elites e ou com a massa popular, mudança no cenário geopolítico com a vitória do Biden, que tem implicações várias, várias, inclusive com mediações como política ambiental, etc. Nós podemos ter mudanças, eu acho no horizonte e temos de nos esforçar para que de algum modo a consciência popular se adense o suficiente para que o discurso fascista não consiga mais prosperar. Essa é a esperança, Mônica, não vamos desistir, não podemos desistir. É isso aí, Luiz, não podemos desistir, é o que eu normalmente falo quando as pessoas estão em dias de desalento, todos nós temos esses dias, não é todo dia que a gente está voando baixo, como diriam os outros, tem dia que você está mais deprimido com as notícias, mas eu, por exemplo, tenho dois filhos adolescentes, o que eu costumo dizer é o seguinte, eu não sei se eu vou assistir um país melhor, mas eu, enquanto tiver força e saúde, vou lutar para que eles tenham um país um pouco melhor, a gente tem que encontrar forças em algum lugar para seguir lutando. Eu vou ver aqui o comentário do Heraldo Luiz, evangelista, quero te pedir, se você não for inscrito, Heraldo, se inscreva, boa tarde, para o canal e professor Luiz Eduardo, assistindo em Brasília, a desmilitarização das polícias é um tema urgente nesse país, são os principais carros eleitorais do bolsonarismo. Eu só li isso aqui, Luiz, pelo seguinte, eu quero sugerir ao Heraldo que veja no YouTube não só a primeira entrevista que o Luiz Eduardo Soares nos deu aqui no canal, vá lá no histórico, na biblioteca ou coloque no navegador do YouTube resistente Luiz Eduardo Soares, você vai ver que o Luiz trata desse tema e de outros muito importantes. Quando eu falei aqui, eu vou me recordar, sobre a descriminalização das drogas, o Luiz Eduardo Soares me deu um pito aqui, disse não, isso é bom, mas não é tudo, temos que ir mais longe, temos que legalizar, não foi isso Luiz, que você falou? Exatamente, ele é ainda mais radical aqui nas suas posições, então, eu sugiro Heraldo e a todas e todos, não só vejam a entrevista que ele nos deu, agora o Luiz tem diversos vídeos no YouTube, eu acompanho, tem um, eu não sei se é um vídeo ou uma série que ele trata da desmilitarização das polícias, é um dos caras que mais defende esse tema, viu Heraldo? por isso que eu fiz questão de colocar o comentário aqui do Heraldo, a PM tem força para dar um golpe, é o último questionamento aqui, já passamos do tempo Luiz, agora segura um pouquinho, mais um minuto, a polícia militar, é do meu colega de canal, Bruno Anastazaki, a polícia militar tem força no Brasil para dar um golpe? Desculpa, qual é o primeiro nome? Bruno, esse é um processo e a força se constrói, depende do grau de unidade dessas polícias e da atitude das forças armadas, se a atitude for como a boliviana de negligência, de cumplicidade por omissão e se houver unidade nas polícias, acredito que sim, porque não há força resistente a se contrapor, imagina, nas polícias brasileiras nós temos cerca de 700 mil profissionais, temos aí o dobro, mais que o dobro do exército, etc., e se houver anuência das forças armadas, não é preciso muito, quando o filho do presidente disse que bastava um jipe, foi isso que ele disse, um sargento e um cabo, um soldado, um cabo e um soldado, para fechar o Supremo, para fechar o Supremo, ele está dizendo, olha, na ausência de força, de resistência, por isso é muito importante que as forças armadas assumam sempre uma postura constitucional, se nós não contarmos com isso, respeito à constituição por parte das forças armadas, nós, evidente que não podemos nem ter esperança na preservação de uma ordem democrática, ainda que limitada, que, entretanto, é tão importante para nós, até para que uma democracia efetiva um dia seja alcançada. Maravilha, Luiz, quero te agradecer demais começar o ano na tua presença, começar o ano para mim aqui no canal, foi muito importante, foi muito bom, quero agradecer a todas e todos que estão nos assistindo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dê o joinha, compartilhe em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, chamem familiares e amigos, nossa meta agora é de 20 mil inscritos, nos ajudem nessa meta, quem puder contribuir, se torne membro, faça superchat nas nossas lives ou contribua com assinatura no apoia.se barra resistentes.org Luiz, meu muito obrigado de um excelente 2021 para você, apesar que o hoje não é um dia. Para você e para todas e todos que nos acompanham, um abraço grande. Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Eu quero lembrar a todas e todos antes de encerrar que na quinta-feira agora, dia 14 de janeiro, Cláudio Passos, âncora aqui do canal, estará recebendo, tratando também desse tema de segurança pública, etc, etc, com outra grande estudiosa do assunto, Jaqueline Muniz, que já esteve aqui conosco. Será também às 17 horas, no dia 14 de janeiro, quinta-feira próxima. convido a todas e todos para assistirem. E fiquem sempre ligados, é muito importante tocarem o sininho, pedindo para receber todas as notificações. Estamos com inserções diárias, o nosso querido jornalista Paulo França está fazendo lives muito importantes com comentários sobre a notícia mais importante. Então, nos acompanhem, pessoal, se inscrevam, nos deem força nesse ano de 2021, que vai ser duro, mas estamos na luta e precisamos de vocês. muito obrigado, bom final de terça-feira e até a próxima.